Fala galera do Fute, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com mais conteúdos sobre o futebol amador, né? Hoje, na verdade, nós vamos entrar em outra linha, vamos ir para o futsal. A gente falou muito sobre o futsal recentemente, agora nós vamos falar um pouquinho de futsal. A gente escolheu essa temática porque também, né, som das equipes aí do futebol amador, a gente sabe que tem grandes competições, é a modalidade talvez mais disputada no Brasil, né, porque a gente tem quadras espalhadas em todos os lugares, né, quadras de escolas, que a galera participa mesmo e consegue aí colocar o seu time para rodar. Então hoje a gente resolveu separar alguns pontos, né, sobre essas regras, então a gente vai criar alguns vídeos a partir deste daqui para poder discutir um pouco mais sobre as regras oficiais, né, sempre baseando aí nas regras da CBF-S. Então a gente está pegando o regulamento direto da Confederação Brasileira de Futsal para poder discutir isso aqui com vocês, tá bom? Então bora lá para o conteúdo que tem muita coisa para poder falar hoje. Bom, pessoal, antes de começar a falar um pouquinho sobre as regras aí do futsal, a gente aqui deve ter um pouquinho de diferença aí no cenário, você deve estar notando, né, hoje eu estou usando aqui uma camisa de uma equipe de futsal da nossa região. Na verdade, essa camisa aqui é muito mais que especial para mim, porque foi a equipe que eu fundei, né, em 2011 a gente fundou a Inter Divinópolis, né, passou por alguns nomes, a gente começou ali com o Inter de Meião ali no começo e foi brincando com alguns nomes até chegar em Inter Divinópolis. Então, temos o pé ali dentro do futsal, né, o esporte que a gente mais praticou até hoje, apesar que a equipe nossa também disputa, né, competições de futset, mas aqui é uma forma de homenagear. Já são 11 anos que a gente vem disputando aí torneios no Futebol Amador, então é gratificante para mim trazer também essa camisa, né, que eu sempre utilizei durante toda a minha trajetória no Futebol Amador aqui hoje para vocês. E quem ainda não segue pode seguir lá, arroba Inter Divinópolis, né, para poder ver um pouquinho mais sobre as nossas atividades. Agora a gente vai entrar de fato no conteúdo, mas peraí, peraí, deixa o like aí no canal, por favor, se inscreva, ativa a notificação aí para poder receber em primeira mão os nossos conteúdos, agora tem uma trilha bacana de futsal que a gente está preparando para vocês. Hoje vamos falar sobre algumas dicas, na verdade algumas dicas não, algumas regras, né, da CBFS, algumas regras principais ali, hoje a gente vai discutir ao longo, né, dos nossos conteúdos aqui, vamos entrar mais em alguns pontos específicos. Hoje a gente vai abordar um tema mais geral, né, então vamos lá, passo a passo. Então vamos começar então com algumas regras básicas, né, vamos falar das dimensões aí da quadra, dimensões oficiais que a gente tem dentro da CBFS. Bom, primeiro, se você entrar lá no site, né, da CBFS, você vai encontrar aí que a linha lateral, ela tem que ter o comprimento, né, de 40 metros por 20 metros ali, a linha atrás do gol. Então essa é a dimensão que você encontra no site. Porém, no regulamento a gente vai falar sobre jogos nacionais e internacionais. Então, por exemplo, vou pegar um pouco de cola aqui para ajudar. A linha lateral, né, em jogos nacionais, a linha lateral tem que ter entre 25 e 42 metros, então mínimo 25, máximo 42, e a linha atrás do gol ali, ela tem que ter de largura, né, 16 a 25 metros. Isso para jogos nacionais. Agora, jogos internacionais, ela pode, a linha lateral tem entre 38 e 42 metros, e a linha atrás do gol entre 20 e 25 metros. Ou seja, o tamanho máximo não varia. É sempre 42 metros na lateral por 25 metros a linha atrás do gol. E se a gente pegar o site da CBFS, né, ele fala de 20 por 40 as dimensões da quadra. Agora, sobre o número de atletas, né, como vocês, né, várias pessoas aí já estão acostumadas a ver o futsal, né, acontecendo. São cinco atletas para cada lado, sendo um goleiro e quatro jogadores de linha. O número mínimo para que o jogo aconteça é de que tenha pelo menos três atletas de um lado, né, ou de cada lado. Ou seja, duas pessoas na linha e um goleiro. Então esse é o número mínimo permitido, segundo as regras da CBFS. Agora, outro ponto de atenção também é quanto às substituições. Numa competição da FIFA, né, uma competição oficial da FIFA, podem levar até novos substitutos. Isso na competição oficial organizada pela FIFA. Mas a gente sabe que dentro do futebol amador, isso é bem difícil, né, de controlar. Então, novamente, né, até é bom a gente falar um pouco disso, é que vocês se atentem, né, às regras da sua competição através do regulamento. A gente está falando aqui sobre CBFS, mas a gente sabe que na prática, às vezes, a gente não vai falar muito sobre isso, né, porque vai ter alguma regra ou outra que vai se aplicar melhor na sua região. Então tem que ficar muito atento ao regulamento. Agora, sobre o tempo de jogo, né, a gente também sabe que são dois tempos de 20 minutos, né, que são cronometrados e vão parando sempre que a bola sai, né, ou quando tem alguma infração. Então no futsal a gente tem essas pausas até que completem os 20 minutos. Então são dois tempos de 20 minutos e em cada tempo de jogo a equipe pode pedir um tempo técnico de um minuto, né. Então cada equipe tem esse direito de a cada tempo do jogo pedir um tempo técnico de um minuto. Porém, esse tempo não é cumulativo, ou seja, se eu não pedir o tempo no primeiro tempo, não quer dizer que eu vou poder pedir dois no segundo tempo. É somente um por tempo que é permitido. Já o intervalo, né, ele é permitido desde que seja no máximo 15 minutos entre o primeiro e o segundo tempo. E quando a gente tá na prorrogação, a gente não tem, né, há somente a virada de quadro ali pra gente continuar o jogo. E sobre o pontapé inicial, o início do jogo, né, como que os atletas devem estar postados. Então pra seguir aí a regulamentação da CBFS, todos os atletas devem estar em seu campo de defesa pra que ocorra o início ou reinício da partida. Então tem que ser obedecido isso, né, tem que esperar todo mundo postar ali no seu campo de defesa pra acontecer o reinício ou o início do jogo. E também deve ser respeitado os três metros de distância. Então tem que ter três metros de distância da bola respeitados ali pra que tenha o início ou reinício de jogo. Agora, vale gol direto nas regras oficiais da CBFS? Sim, né, se a gente pegar o regulamento, vale o gol direto ali no pontapé inicial, no reinício do jogo. Agora, uma atenção que o atleta sempre tem que ter é na hora que ele for fazer, dar esse pontapé inicial ou reiniciar a partida, é de não dar dois toques, né. Se ele der dois toques, ele no caso vai ser marcado um tiro livre indireto contra a sua equipe. Uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava lendo ali o regulamento da CBFS é que ela aborda quando a bola toca no teto da quadra. A gente que está acostumado a jogar aí, né, em quadras de escola, por exemplo, ou alguns ginásios mesmo, né, com teto, às vezes o teto é mais baixo e a bola vai e acaba pegando no teto quando o goleiro vai repor, né, ou pega em alguma tela, enfim. E isso é abordado dentro do regulamento da CBFS. E nesse caso, né, como a gente, pelo menos a gente pratica aqui, é sempre dado o tiro lateral pra equipe adversária. Então, se o seu atleta mandou a bola lá no teto, né, ou na rede, na tela que está ali em cima, vai ser marcado o tiro lateral pra equipe adversária. E também, né, como também sabemos, não há o impedimento dentro do futsal. Então o atleta pode estar ali na banheira, receber e fazer o gol naturalmente. Então, pessoal, essas foram algumas das regras ali básicas pra gente começar a falar sobre regra de futsal aqui, sobre as regras da CBFS. A gente tratou alguns pontos importantes, né, não são, acabam sendo importantes mesmo, que a gente está acostumado a ver, ou você está acostumado aí a disputar competições já. É sempre bom estar revisando esses pontos, né, algumas coisas que sempre trazem dúvidas pra gente aí dentro das competições. Espero que tenham gostado, fique atento aí aos próximos conteúdos, vamos falar mais de futsal. Beleza, pessoal? Até mais! Beleza, pessoal! Amém.